Sabe que eu já peguei suas amigas e que sou do mundão Olha o braço, segura no pai É né, rap, pôs a mão no chão Tá pedindo pra muito chamar Fuxinha quando dou quebrão Viatura que pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega, não 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 pega, não, não Diz e toca, chapa, não toca Diz e né, não toca Pode confiar, nós não faz Confia, confia Confia Curação movida, adrenalina Diz e toca Chama não toca Diz e né, não toca Pode confiar, nós não faz Confia 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 Curação movida, adrenalina Diz e toca